O que me vale esta fortuna Se neste mundo me encontro sozinho Eu desconheço a felicidade Porque de quem amo não tenho carinho Tenho de tudo, não me falta nada Compro o que quero e posso pagar Mas se que vale ter tanto dinheiro Se quem eu amo não posso comprar Ela é cheia de felicidade E nem sabe que sou um sofredor Eu sou rico e me sinto tão pobre Um mendigo em matéria de amor Eu pensava que o meu dinheiro Poderia me fazer feliz Comprei carros e apartamentos Só não pude comprar quem eu quis Ela é cheia de felicidade E nem sabe que sou um sofredor Eu sou rico e me sinto tão pobre Um mendigo em matéria de amor Eu pensava que o meu dinheiro Eu pensava que o meu dinheiro Poderia me fazer feliz Comprei carros e apartamentos Só não pude comprar quem eu quis Comprei carros e apartamentos Eu tenho um lucho